Você tem uma boa relação com os seus fornecedores? Exatamente, ter bons fornecedores é ter parceiros. E quando a gente está falando de serviços de alimentação, eles são essenciais para o bom funcionamento do seu estabelecimento. Como anda a sua relação com os seus fornecedores? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos. Estou aqui para falar com você sobre dicas, sobre ideias, para você inovar no seu estabelecimento. Essa é a nossa série Falando com o Dono. Espero que ela esteja te ajudando aí no seu dia a dia. Vamos falar de fornecedor, vem comigo. Para o bom funcionamento de um estabelecimento é essencial ter bons fornecedores. Os fornecedores ajudam realmente não só na qualidade dos produtos que você oferece, mas em todos os seus processos. Faltou uma matéria-prima, pronto, prejudicou todo o andamento de uma cozinha. Então ter uma boa relação com o seu fornecedor é realmente garantir bons produtos e o funcionamento da sua cozinha de acordo com a demanda do seu estabelecimento, certo? Então ter fornecedores com matérias-primas de qualidade é essencial. Bons preços também é importante. Mais fornecedores pontuais, fornecedores que não erram o seu pedido, que isso é muito comum, prejudica muito o andamento da cozinha. Ter fornecedores onde haja uma relação ganha-ganha, quanto mais você compra, você tem desconto. Se você compra acima de uma quantidade, você tem uma bonificação. Isso é legal para todo mundo. Então saiba negociar com o seu fornecedor de maneira como que você compre sempre com ele, mas tenha vantagens também em relação a essa fidelização a esse fornecedor. Saber negociar com o fornecedor é garantir o bom funcionamento da sua cozinha e não deixar que nada falte para o seu cliente lá no atendimento, certo? Então pense nisso, avalie os seus fornecedores. Se você precisar de ajuda, o consultor de alimentos pode te ajudar nesse sentido. Entender se o seu fornecedor realmente é um fornecedor idôneo, é um fornecedor que vale a pena você ter perto de você, ter como um parceiro. E aí ajudar no funcionamento, no bom andamento dos seus negócios, certo? Espero ter te ajudado, espero que você realmente tenha bons fornecedores aí com você. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Até lá!